Já pensou em passar horas na fila de um banco para simplesmente poder abrir a sua conta? Pois é, alguns anos atrás isso era a única forma que você tinha para poder fazer esse tipo de serviço. E quando as facilidades do digital começaram a chegar nas instituições financeiras, a gente achou que isso daí seria muito mais simples e rápido. Mas a realidade nem sempre é essa. O estudo do FinFacts mostrou que metade das instituições financeiras levou mais de 48 horas para completar o processo de abertura de contas. Bem-vindos ao novo episódio do FinFacts, um spin-off do Google Cloudcast. E o tema do episódio de hoje vai ser onboarding digital. E para falar sobre isso hoje, estou aqui com dois convidados da Pega Systems. É uma empresa de software que elimina a complexidade nos negócios. A Pega, ela ajuda a marcas líderes no mercado a poder resolver os problemas rapidamente e a se transformar para o futuro. E eu queria dar as boas-vindas ao Rafael Lameirão. Ele é vice-presidente de vendas da Pega Systems. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado pelo convite, Marcelo. Vilela, prazer estar falando com vocês aqui. Vamos lá. O Thomas Ponga também está aqui junto com a gente. Ele é consultor de vendas na Pega Systems. Seja muito bem-vindo, Thomas. Prazer, pessoal. Obrigado pelo convite. E a Vilela está aqui novamente junto com a gente. Então, a Vilela Fabri, ela é rede de vendas e serviços financeiros dentro do time de Google Cloud. Seja muito bem-vindo, Vilela. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Lameirão. Obrigada, Tomás. Um prazer estar aqui com vocês. Então, pra começar o nosso papo. Então, ainda falando um pouquinho mais sobre o estudo do FinFacts. Mais um dado pra gente poder trazer pra nossa conversa. É que além de algumas instituições terem levado mais de 48 horas. Pra ela poder finalizar o processo de abertura de uma conta. Alguns clientes demoraram até 10 dias. Pra poder ter o retorno sobre a abertura de conta. E essa não foi a única dificuldade dentro do processo. Teve outros cenários dentro da etapa de onboard. Que também foram bem trabalhosos dentro do processo do estudo. E segundo o resultado, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre alguns desses pontos. Pra poder destacar o que tem de oportunidade pra quem tá acompanhando aí o processo. Afinal, tem um ditado, né? Que ele diz que a primeira impressão é a que fica, né? Então, pensando nesse cenário. O momento de abertura de conta pode ser a melhor experiência que a gente tem. Ou a pior, né? Dependendo do cenário, isso pode ser uma coisa prejudicial. Então, pensando nisso. O cliente pode acabar desistindo de abrir uma conta. Se ele desistir, ele pode não ter uma segunda... A empresa pode não ter uma segunda oportunidade. E a questão é que 10 das 24 instituições que participaram do processo, elas tiveram dificuldade no upload do documento. Que é o processo inicial que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ir lá, ter a prova de documentação nossa, né? Então, eles precisam desse documento pra poder fazer essa validação. E qual que... Eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Acho que vocês dois podem responder. E a Vila, ela faz um complemento. Então, qual que é o impacto que vocês acreditam que isso pode causar na experiência do usuário, né? E quais outros obstáculos podem ocorrer dentro desse processo? E que pode acabar trazendo até um afastamento desses clientes dentro do processo. Não, lógico. Você colocou muito bem. A primeira impressão é que fica pra tudo na vida, né? Então, qualquer interação com o cliente, ela pode ser... Pode ter um viés positivo e negativo. Acho que, entre todas, talvez o onboarding seja a mais importante. Porque é no momento que o cliente inicia uma relação ou como cliente ou como um novo produto. E a gente sabe que no momento da decisão é o momento que a gente... Até a gente como consumidor tem mais chance de optar por um concorrente ou por outra solução. Então, assim, do ponto de vista de criticidade, é um momento muito crítico pra relação do cliente com o banco. Eu acho que você colocou uma visão ali no começo. Será que pode nos ajudar? Que a gente tinha uma expectativa que os processos seriam automatizados? Eu acho que a boa notícia é que sim. Acho que tá melhor do que já foi. E uma notícia melhor ainda. Acho que tem muito espaço pra melhorar e até pra uniformizar entre os diversos players do mercado. E a gente tem, acho que... A base de comparação, ela subiu muito com a entrada das fintechs, dos neobanks no mercado. Que subiram muito a barra positivo pro mercado como um todo. E as instituições mais tradicionais estão correndo pra conseguir entregar o mesmo nível de serviço. Você citou o upload de documentos, que é uma maneira muito clara pro usuário final interagir com esse processo de onboarding. Mas a gente vê essa perda, esse atrito no processo de onboarding, não só do upload, mas também uma questão super relevante, que é a multicanalidade. Dificilmente um processo que não é feito numa chamada só como onboarding, ele vai ser concluído na mesma mídia, no mesmo canal. Então a troca de canais normalmente é uma questão traumática, porque nem sempre a gente tem a mesma informação dentre todos os canais, o que é um outro ponto grave de atrito. Excesso de informação manual, processo pouco automatizado. Quem não se lembra daqueles formulários que a gente preenchia na beira do banco, né? Hoje em dia a tolerância pra isso é baixa. E mesmo que seja digital, né? Porque daí você começa... O formulário é muito grande, você fala... Poxa, já vai demorar um tempo aqui. Exatamente, e eu acho que pra mim esses são os grandes pontos de atrito do ponto de vista da instituição pra fora. Depois tem outros da instituição pra dentro que a gente vai falar mais pra frente, mas essa interação com o usuário, ser rápida, ágil e o mais simples possível é um diferencial competitivo. Eu acho que é questão do suporte também, né? Quando você fazia isso no caixa ali, com o banco, você tinha uma pessoa pra te auxiliar, entender o formulário, o que você tinha que encher. Então, muitas vezes hoje você vai fazer um processo de onboarding e você tá cheio ali de jargões financeiros que você não entende, documentos que você não tá acostumado a lidar no dia a dia. E você não tem ninguém pra te auxiliar naquela hora, né? E aí você deixa pra fazer depois, muitas vezes você pode não voltar pra terminar aquele processo. Então acho que ter também uma ajuda ali, um agente virtual inteligente, ou de repente um transbordo pra um call center, pra alguém que vai te ajudar a preencher aquele formulário e completar aquele processo de onboarding também é bem importante. E aí eu queria complementar, assim, quando a gente pensa que hoje pessoas nascidas nos anos 80, 90 e 2000 tem uma participação maior aí no contingente de clientes das instituições financeiras, a expectativa com relação a uma boa experiência, uma experiência fluida, bem sucedida, rápida, é enorme, né? Eu acho que essa expectativa cresceu muito nos últimos anos, eu concordo aí com o Lambeirão que a entrada de fintechs, dos new banks, também acelerou esse processo, pandemia, covid também, mas a verdade é que isso já tava acontecendo antes, né? Esse processo já vinha acontecendo antes, mas só fazendo contraponto, o que a gente vê é que ainda, certamente, tem um espaço grande aí de melhorias, e não necessariamente a promessa das fintechs de, na largada, já oferecer essa experiência fluida pros clientes, não necessariamente ela está acontecendo, né? Verdade. Então, não tenho dúvida hoje, quando a gente pensa nas instituições financeiras, nos nossos clientes dos diferentes nichos, diferentes tamanhos, todos eles têm esse processo de onboarding como um tema importante na agenda, que tá sendo trabalhado, a própria pesquisa mostrou, né, Marcelo, alguns foram super bem nessa pesquisa que a gente fez, nesse teste que a agência fez, né, testando esses processos, e algumas têm oportunidades grandes aí de melhoria, né? Então, enfim, uma oportunidade grande, acho que, pro mercado como um todo. É, reforçando um ponto que foi o objeto da pergunta, né, qual o impacto disso, acho que o impacto é qualquer instituição financeira procura, assim, se você não tiver um cliente novo, você não tem receita, né? Então, assim, o impacto é direto na receita, porque na hora do onboarding é uma receita que você não vai ver mais, e um segundo ponto super relevante pra instituição financeira é a NPS. Com certeza. É uma experiência ruim, gera como impacto imediato um NPS péssimo. Você transporta isso pra tua vida, se você tem uma experiência ruim no onboarding, você certamente vai falar pra sua esposa, pro seu marido, pra um amigo, pra uma amiga, pra um parente, que aquela experiência foi ruim. E o onboarding, como eu falei, eu acho que talvez seja, se não a mais relevante, importante, uma das, é um processo bem crítico. E aí, eu acho que é legal um de vocês explicar, porque pode ser que tenha alguém que não entenda o que é o NPS, né, qual que seria, até pra o pessoal entender como que é a avaliação, né, o processo de avaliação, o que que se representa. É o índice de satisfação do cliente, né, então isso tem a ver com a forma como o cliente se relaciona com a instituição e como que ele avalia essa relação. Então, hoje, enfim, todas as instituições financeiras, de alguma forma, estão, enfim, acompanham, têm ações, trabalham pra melhorar esse índice. E tem uma questão que a gente tava conversando, por exemplo, hoje, existe uma facilidade muito grande de você abrir contas nas diferentes instituições, né. E até ter múltiplas contas, né. Tem um contingente muito grande de clientes que tem mais de uma conta e, enfim, de alguma forma, divide aí seus investimentos, a sua receita em diferentes instituições. Então, tem uma briga grande hoje pra como você entregar uma experiência positiva, alinhada com o perfil, com as necessidades dos clientes, de forma que eles se sintam motivados a concentrar grande parte aí das suas transações financeiras numa instituição, né. Hoje, a questão não é só capturar o cliente e reter o cliente, né. Tem uma questão importante de como manter e aumentar o wallet share daquele cliente na sua instituição. Então, tudo isso tem muito a ver com a experiência, né. Perfeito, é isso aí. Vou até aproveitar, então, e trazer um outro ponto que foi muito interessante dentro da pesquisa. 17 das 24 instituições, ou seja, quase 70%, né, mais de 70% delas, elas não deram continuidade ao processo de abertura de conta entre dispositivos. Que foi até o que o Lameirão comentou agora, né. Então, se você trocar entre um device e outro, ou sair da web e ir pro app, ele não consegue dar essa continuidade. E se a gente começar esse processo num dispositivo e você modificar pra outro, e a gente pensar até no que a gente falou com relação a, poxa, já tirou a foto do meu documento, por que você tá pedindo meu nome, tá pedindo meu documento, tá pedindo essas informações. Então, eu acho que usar a tecnologia certa vai fazer muita diferença dentro de todo esse processo, né. Então, qual que seria, na visão de vocês, a dificuldade, a real dificuldade delas poderem encontrar dentro desse processo, né. O cenário que realmente vai poder trazer uma melhoria. E como que a tecnologia aí, seja a tecnologia do processo de nuvem, né, junto com a tecnologia até de vocês, pode ajudar a resolver essas dificuldades aí pros clientes. Por que que os processos param? Porque tem alguma quebra durante o processo, né. Então, a PEGA, por exemplo, ela acha que o nosso ponto forte, nós somos uma solução que o mercado, principalmente o mercado financeiro, conhece por ter uma eficiência enorme na automatização, na automação dos processos fim a fim. Então, o processo não termina porque em algum momento ele quebrou. Um dos motivos é porque o processo, às vezes, está na ponta, no canal. Isso acontece, por exemplo, a gente fez um desenvolvimento grande pra fazer um atendimento perfeito pro WhatsApp. Começou no WhatsApp, na segunda vez o cliente liga pelo telefone, o processo não engloba isso porque o processo foi feito no canal, na ponta. Tem o silo, né. Tem o silo no WhatsApp. Então, da maneira que a PEGA enxerga e da maneira até que a solução do Google Cloud entende, se esse processo estiver numa nuvem centralizada e ele for um processo que a gente chama de center out, ou seja, de dentro pra fora, automaticamente, independente do canal, o problema vai ser resolvido fim a fim. Então, assim, a gente consegue diminuir muito a quebra desses processos se a gente tiver, de fato, uma solução multicanal. E aí tem uma diferença grande. Não é uma solução omnichannel. Funcionar em todos os canais, hoje quase todo mundo funciona. Mas funcionar de maneira única e integrada entre os canais exige uma solução centralizada, de preferência na nuvem, pra gente conseguir aguentar o aumento de demanda, a escalabilidade, etc. Uma outra questão que a gente pode ajudar a diminuir muito a quebra é na automação dos processos. De novo, o processo para porque ele quebra. E, às vezes, ele quebra porque eu tenho que fazer uma tarefa que eu não consigo fazer, dentro ou fora de casa. Se eu consigo automatizar essa tarefa, o máximo de tarefas que eu consigo automatizar, pra não só fazer mais rápido, mas fazer melhor... E evitar falha, né? E evitar falha, exatamente, que gera frustração. Não consigo fazer, deixa eu fazer outra coisa aqui. Certamente o resultado, e a gente tem percebido isso nos nossos clientes, certamente o churn no processo... O churn nem é pro processo de onboard, mas a perda de cliente nesse processo de onboard, ela vai reduzir substancialmente. Se você quebrar, se você aumentar a eficiência e diminuir quebra, o resultado é imediato. É, eu acho que a questão é o que você falou, né? Justo, você tem que focar na jornada, né? A jornada, ela tá ali sendo orquestrada de maneira centralizada e você expor isso nos canais. Então, independente se ele começou a jornada ali no WhatsApp e mudou pro aplicativo ou mudou pra algum outro canal, ele vai continuar de onde ele parou. Você não tem que começar de novo. Acho que a coisa mais frustrante que tem é isso, né? Quando você liga, você é transferido, você tem que começar tudo de novo, explicar tudo de novo. Até, Puga, complementando assim, porque o processo de onboarding, ele é mais que só o onboarding. Por exemplo, se você é o onboarding de um novo cliente, você tem o projeto de due diligence daquele cliente, que é validar as informações cadastrais. Se você consegue automatizar esse processo sem usar canal nenhum, é ainda melhor. Se eu não preciso interagir com o cliente, se eu consigo, através de fontes de terceiros, conseguir aquelas informações e aumentar a automatização do processo, ainda melhor. Eu ia comentar que essa questão da quebra, pro cliente, traz um sentimento de você ter que entrar com os dados de novo, se apresentar de novo. Tem uma questão de tempo, mas tem uma questão de, pô, ele deveria já me conhecer, né? Ele já tem a minha informação, eu já imputei, eu já disponibilizei a minha informação. E o outro lado dessa experiência é super positiva, que é exatamente quando você, e juntando um pouco com, quando a instituição consegue te reconhecer, já trazer algum olhar sobre o que é aquele cliente, aquele indivíduo, isso tem uma repercussão super positiva, né? Você não é uma pessoa que está começando uma transação pela primeira vez, não, ele te reconhece, você já esteve em contato com aquela instituição de alguma forma. Então, essa questão da quebra, eu acho que é uma questão super importante, né? E você ter essa fluidez entre os canais e na jornada como um todo. E aí, enfim, explorando um pouco mais do lado de tecnologia, quando a gente fala em soluções na nuvem, né? De alguma forma, a gente está falando em soluções robustas, obviamente, que têm flexibilidade para atender aí os diferentes níveis de demanda, com uma camada de segurança bastante importante. E isso tudo é muito retaguarda do processo, mas são componentes importantes para que esse processo também seja fluído, né? Então, acho que tem essa, também tem essa contribuição aí, quando a gente fala em tecnologias de nuvem, nesse aspecto aí da quebra. Eu vou aproveitar exatamente o que vocês estão contextualizando aqui e vou voltar para você, Lameron, e para você, Thomas. Eu queria que vocês compartilhassem um pouco mais com a gente a experiência da PEGA, da PEGA Systems, com os clientes de vocês, em relação ao processo de onboarding digital. A gente já estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar, mas acho que seria legal vocês destacarem pontos positivos aí que vocês encontraram, né? Dentro desses desafios que eles têm para solucionar ainda. Olhando para o mercado financeiro, né? Quando você fala do onboarding, você está falando de prover uma experiência boa para o seu cliente, primeiro o cartão de visita, né? Que você vai ter com ele. Porém, tem um outro lado, né? É um processo altamente regulamentado. Então, você tem o Banco Central ali que desige uma série de documentações, uma série de validações, né? Contra a parte de lavagem de dinheiro, crime organizado. Então, o banco tem também que se preocupar em cumprir com essas regulamentações, essas regulações. Então, a PEGA, ela tem uma solução justamente para lidar com essa parte de... O que a gente falou da jornada sendo orquestrada no local único, unificado, do início até o fim. Onde a gente já consegue entender, por exemplo, quais são as validações, as perguntas, os questionamentos que têm que ser feitos para a ponta para o cliente. Então, a gente já consegue capturar os dados, né? Na entrada, já exigir os dados que são realmente essenciais, porque esse é um outro problema que a gente vê, né? De ficar pedindo um monte de informação que às vezes você não vai usar para nada. E, inclusive, não deveria ser feito, né? A gente tem ali a LGPD, que exige que você não peça dados do cliente que você não vai utilizar para nada, né? Você tem que explicar para que o dado vai ser utilizado, ter o consentimento. Então, tudo isso a gente consegue orquestrar ali dentro. E aí, utilizar as automações para já fazer validações em biros externos, para você não ter que ficar perguntando informações do cliente novamente. Então, a gente consegue utilizar outros mecanismos, por exemplo, o OCR, para fazer validação de documento, popular os campos já na entrada, né? Ali, para o seu cliente não ter que ficar digitando tudo. Se ele já fez o upload do documento, tirou uma foto... Já pega os dados ali, né? Já pega o dado ali, né? Metade da informação que precisa já está disponível. Exato. Não precisa aquele, né? Novamente fornecer a mesma informação várias vezes. Hoje, a gente já tem o Open Finance, né? Então, muitas vezes, o cliente já compartilhou os dados com o banco. Então, você já tem uma série de informações que vem ali, né? De um banco que ele já tinha a conta e que já pode ser utilizado ali para fazer essa parte do onboarding, né? Então, essa questão de você conseguir centralizar, orquestrar todo o processo de maneira centralizada e dar visibilidade para o cliente. Durante todo o processo, ele tem ali visibilidade do que ele já fez, o que falta, né? Ele não fica aquela sensação de o que foi abandonado, né? O que eu tenho que fazer agora? Será que minha conta está pronta? Ele já tem toda aquela visualização do processo. Tati, eu acho que você tocou num ponto interessante, Thomas, e a gente falou bastante agora da porta para fora, né? Da porta para dentro, uma solução de onboarding para uma instituição financeira é uma solução muito parruda, muito consistente, porque a gente falou dos canais, da interação com clientes finais, que essa é a parte bonita, a parte cool da solução, mas a gente tem uma série de outros fatores que uma empresa como a Pega, que é especializada em soluções de onboarding, e onboarding faz parte de um conceito maior, que é o ciclo de vida do cliente, né? Que passa pelo onboarding, passa pela due diligence, passa pela vida do cliente na instituição e pelo offboarding, quando ele sai da utilização de um cliente, de um produto, ou de uma... quando ele fecha a conta num banco, esse é um processo também que a gente trata como um todo. E existem, acho que, quatro fatores relevantes para um processo de onboarding da casa para dentro. Primeiro, o Ponga falou, regulatório, né? Produtos e geografias, eles têm legislações diferentes quando a gente fala de banco, muito específicas e diferentes que têm que ser seguidas, então a Pega leva isso em conta nos nossos produtos. Quando a gente vai fazer um projeto de onboarding num banco, a gente já traz uma expertise das regulações para aquela região, para aquele produto, isso é um ponto importante. O outro ponto super relevante são os dados, né? Quem nunca fez um cadastro duplicado num banco, num produto, então como é que a gente vai garantir que o Rafael Lameirão é o Rafael Lameirão de verdade ou que eu não tenho o Rafael R. Lameirão, o Rafael Rodrigues L. Como é que eu vou garantir que aquele cliente é único através do banco? Isso é uma outra preocupação de uma solução de onboarding. As questões organizacionais, uma plataforma que atende um banco, hoje ela tem que ser flexível porque as definições da empresa, elas mudam quase que diariamente. A gente está num mercado maluco, processos mudam, definições mudam, objetivos mudam e a solução tem que ser rápida o suficiente para conseguir incorporar com o menor tempo possível, porque tempo é dinheiro, literalmente nesse caso, isso no dia a dia. Então esse é outro ponto super relevante e é que a gente falou de quebra de processo. Ela tem que ser capaz de executar um processo fim a fim, não importa se eu estou falando com clientes, se eu estou falando com um sistema legado que já roda alguma parte dessa aplicação dentro de casa. Então a pega está preparada para não só fazer a interface com o cliente de maneira positiva, que melhore meu NPS, mas também para tratar do back office dessa operação que se tratando de uma operação financeira bancária é muito complexo. O nosso estudo passou por algumas jornadas e cada uma delas significa a ativação, ativação da conta, ativação do cartão de crédito, ativação do investimento, enfim, a gente acompanhou essas diferentes ativações de um cliente numa instituição financeira por onde ele nunca tinha passado. E cada uma dessas experiências é uma experiência, enfim, que acaba marcando a relação do cliente com a instituição. Então ter esse olhar da jornada como um todo, que ela seja fluida e você estava falando, Lameirão, eu estava me lembrando que era muito comum e acho que ainda é relativamente comum as instituições financeiras estarem organizadas por torres de produtos. Mas a gente vê nos últimos anos cada vez mais essa organização sendo questionada e os nossos clientes experimentando formas diferentes de se organizar para tentar dar essa fluidez. Então, olhando muito mais o cliente no centro e como eu faço a jornada daquele cliente e isso pode ser por determinados nichos, por determinados grupos, com determinados perfis, mas como que eu organizo a minha empresa para que essa jornada seja fluida, seja rápida, com menos quebra, mais direcionada para aquele grupo e menos uma jornada definida por grupos de produtos. Mas você tocou num ponto que é fundamental para a eficiência desse processo, de verdade, porque as empresas, se elas não tiverem avançadas na jornada de transformação de product-centric para customer-centric, centradas em produtos para serem centradas em clientes, o processo de onboarding sempre vai ser quebrado. Não importa a solução técnica que você use, porque depois o Thomas passa a experiência que ele teve aqui no processo com um grande banco aqui da nossa região, mas como é que você vai conseguir ter uma informação única do cliente, se a informação do cliente é tratada por produto, se as definições são tratadas por produto, como é que você vai conseguir gerar mais receita por cliente se você não consegue ter uma visão mais empírica, mais geral daquele cliente, ao invés de ter uma visão focada para aquele produto, como é que você vai poder, depois do onboarding, ofertar um melhor produto? Então, a instituição migrar para uma instituição centrada no cliente é fundamental para a gente ter eficiência no processo para não ter quebra, tanto quanto a solução tecnológica. Essa é uma vantagem que acaba os bancos digitais, eles têm em cima dos grandes bancos, os bancos digitais, eles tendo geralmente já nasceram com esse conceito, eles fazem o seu onboarding e depois eles vão falar de qual produto que você vai ter, geralmente é um primeiro produto, depois você fala dos outros, mas ele está sempre ali tudo no aplicativo, ele é muito mais simples. Os grandes bancos, realmente eles têm essas torres de produtos, né? E recentemente eu tive uma experiência onde um banco que eu já tenho um relacionamento por mais de 16 anos, e eu fui solicitar um cartão de crédito novo, que tinha ali uma parceria com uma linha operadora aérea, né? E é um banco que eu já tenho um relacionamento por 16 anos, eu tive que passar por todo o processo de onboarding. Uau! E eles me jogaram para uma análise de crédito que levou, assim, mais de 30 dias. Então, eu precisava para uma viagem... 30 dias de análise de crédito... De um cliente, né? Não. De uma análise de crédito de um banco que tem todos os meus dados ali. Ele já tem investimentos no cliente. É, ele tem meus investimentos, ele tem o meu salário caindo ali, ele tem o meu saldo em conta, ele tem toda a minha informação financeira de 16 anos. Então, assim, eu fui viajar e eu não tive meu cartão. Meu cartão, ele chegou quase 90 dias porque eu cobrei, eu tive todo um trabalho para cobrar, enfim. Esse é um exemplo de um processo de onboarding ruim e que gera uma repercussão enorme. Certamente, a imagem que ele tem do prestador de serviço, ela cai muito, ele toma uma outra opção, ele gera um prejuízo imediato, não só financeiro quanto de imagem, né? Com certeza. Exato. Eu queria um outro cartão, eu fiz um banco, fui num banco digital, eu pedi um cartão e eu recebi antes da minha viagem. Então, eu acabei viajando com outro cartão de um banco que eu não tinha relacionamento ao invés de usar o cartão com o banco que eu tinha. Exato. Isso prova como a velocidade de tudo que a gente estava falando aqui vai drivar exatamente o que vai ser de resultado. para os grandes bancos e até para os novos, né? O quanto os novos estão provocando essa mudança. E é legal até trazer aqui uma máxima que eu e o Daniel, que é o meu co-host aqui no podcast, a gente sempre fala que tudo é sobre pessoas, né? E assim, a tecnologia não seria nada se ela não fosse para as pessoas. Então, a gente usar um produto, é o que vocês acabaram de comentar aqui, se a gente usar um produto, uma tecnologia, trazer para o cenário digital uma melhoria, ela consegue melhorar tudo, a gente consegue automatizar e otimizar qualquer coisa com a tecnologia, desde que a gente tenha um propósito final ali bacana. Sim. Eu queria que vocês aproveitassem essa minha fala e falassem um pouquinho como que vocês enxergam nesse aspecto, como é que as instituições financeiras, elas conseguem trazer um benefício, né? Para os clientes. E qual que seria, a pergunta milionária aí, qual que seria o onboarding ideal, né? Como que vocês enxergam que seria o processo de onboarding ideal? De tudo que a gente já comentou aqui agora, na visão de vocês, acho que trazer essa visão aí mágica de fazer uma previsão e o que seria um onboarding ideal para um banco? Muito rápido, muito rápido. Sim, por que não fazer um onboarding em duas horas no celular, em uma hora? A gente tem tecnologia para isso hoje, né? Salvo, todo processo tem exceções, estou falando o caminho bonito, né? Então, rápido e com o mínimo de interação com o cliente possível. Cada vez que você interage com o cliente, é uma oportunidade que ele tem de mudar de ideia, de cancelar, de ter umas... A melhor experiência é a mais rápida. Então, se a gente puder interagir com o cliente uma vez, pedir a documentação e cadastrar, acho que é o melhor processo possível. Certo? Alguém discorda? Acho que não, é bem simples. É o mais simples possível também para o cliente, né? Para ele não ter que ficar preenchendo aquele formulário gigante que você tem que... Vai tirar o visto, você tem que fazer aquelas duas horas de questionário que você tem que ficar preenchendo, né? Para tirar o visto, você não tem opção. Para o banco, você tem. Então, mas eu acho que também essa questão de olhar para o custo da operação, né? Quanto mais você automatiza esse processo, mais baixo vai ser o custo daquela operação. E aí você consegue o quê? Lida com as exceções, né? Foca naquilo que realmente é uma... Aquela flag vermelha, né? Bandeira vermelha, tem alguma coisa errada com esse cliente ou com esse processo, né? E aí a gente tem a inteligência artificial, a orquestração, pegar dados de outras fontes, né? Os bureaus de informação a gente tem vários aí disponíveis que a gente pode utilizar, open banking. Então, tem bastante fontes. Rápido com pouco atricho é o processo ideal. E eu aqui, eu queria complementar só um outro aspecto que apareceu bastante na nossa pesquisa também, que é a questão da... com informação que seja relevante para o cliente, né? A gente até discutiu bastante nas apresentações do estudo, porque a gente viu extremos, né? Organizações que dão pouca informação para o cliente nesse processo e tem informações importantes que precisam ser compartilhadas, por exemplo, questões relacionadas à LGPD. E tem instituições que, enfim, fornecem um volume altíssimo de informações para o cliente que não necessariamente é relevante para ele, né? Enfim. Então, como chegar nesse meio termo de também compartilhar informações que são relevantes, que são importantes, são mandatórias, e informações que são relevantes sem pecar pela falta ou pelo excesso. Acho que essa questão é importante também. Você colocou um ponto importante que a gente não tinha falado ainda, que é o do feedback para o cliente de onde aquele processo está. O processo quebra muito por isso também. E a gente não falou. Então, você dar transparência de onde está o processo em tempo real é super relevante para o processo de onboarding muito bem colocado. Isso foi um ponto interessante até você ter mencionado, vocês terem mencionado, porque na pesquisa foi exatamente um dos pontos. Teve cenário deles voltarem a acessar o mesmo banco e descobriram que a conta já estava aberta, só que ele simplesmente não tinha recebido um alerta, um aviso, um e-mail, um SMS. Daí, assim, foi até interessante porque o pessoal falou, poxa, mas é o que todo mundo precisa de saber onde está o processo para a gente poder ir lá e acessar o aplicativo de novo. Senão, você sabe, poxa, um dos casos foi que um dos bancos demorou bastante, daí o pessoal foi lá, acessou, poxa, a conta já estava aberta, mas não tinha recebido nenhum tipo de aviso. Então, estava cadastrado e-mail, celular, então, assim, tinha N formas de se acessar. E existia a percepção de que a conta não, de que tinha falhado na abertura, né? Isso, exatamente, a percepção é que não estava aberta. Se você não informou, faz parte do processo, falhou, de fato, falhou. É o que você falou, teve a quebra do onboard de uma coisa que, teoricamente, não, mas abriu a conta, tudo bem, se a gente falar tecnicamente, a conta está aberta, mas o processo de onboarding quebrou. A pessoa que é a mais interessada, que estava esperando para poder acessar, é igual, não recebi um cartão de crédito, daí estou esperando um cartão de crédito físico para poder seguir com o processo, então não resolveu o meu problema. Eu não tenho, teve um outro caso também, tinha instituições que você precisava receber o cartão de crédito físico para depois ele poder habilitar o digital. Então, assim, são coisas que, num processo, então você tem um tempo maior para poder realmente iniciar. Isso também já era um gancho, justamente, de outra coisa que a gente não falou, a solução de onboarding, ela tem que ser proativa e até, às vezes, preemptiva. Exato. justamente para dar esse feedback de onde está o processo, eventualmente, algum problema que a gente venha a ter. Então, quando a gente fala de automação de processo fim a fim, faz parte a gente ter ações, efetivamente, preventivas daquele problema. Ligou um flag que eu, eventualmente, posso ter um problema, recebi a informação, você já ligou para o cliente, já entrou em contato com ele e a inteligência artificial, hoje, já permite que isso seja preemptivo. Ou seja, antes de acontecer, tem uma tendência que aconteça um problema no processo. A gente já tem tecnologia hoje que permite isso no processo de onboarding e em qualquer outro processo. Correto. E isso é legal porque traz o cenário da próxima pergunta que eu queria fazer. Então, acho que é legal explicar para a audiência, que talvez o pessoal não entenda muito bem, como é que funciona internamente a busca por melhorias numa plataforma, porque quando a gente fala de uma plataforma existente, grandes bancos, até mesmo bancos digitais que nasceram completamente digitais, hoje, todo mundo tem um legado. Então, como é que a gente pode trazer isso dentro desse processo para começar a fazer essa melhoria? Seja para o ambiente mobile, que acho que a maior parte usa hoje a parte de aplicação, de app no mobile, ou até mesmo a parte desktop, de você acessar isso no computador, para poder ter essa melhoria nesse processo inicial de relação de abertura de contas e relacionando isso com a computação em nuvem. Então, acho que a primeira que a gente precisa dividir, a melhoria pode ser obrigatória por uma mudança de legislação ou por uma mudança de processo do banco ou ela pode ser efetivamente uma melhoria que melhore o processo. Então, em primeiro lugar, a ferramenta, na minha opinião, a ferramenta tem que ser rápida. Se é uma melhoria obrigatória ou não, se a melhoria vai ser feita é porque a gente entende que isso vai gerar um resultado melhor. A nossa ferramenta hoje, ela trabalha com conceitos de low code, ou seja, de você não precisar de código para fazer uma alteração. às vezes o próprio usuário de negócio não precisa aguardar a IT fazer aquela alteração, botar ele faz no processo, obviamente com todas as regras de governança que uma instituição financeira exija, mas a melhoria tem que ser rápida para ser efetiva. Se eu tenho uma ferramenta que a melhoria vai demorar um ano, seis meses para fazer, a gente vai ter um problema maior. Acho que também ela tem que levar em conta que estamos falando de banco aqui, instituição financeira, são ambientes altamente complexos. É utopia achar que eu vou encerrar o legado, que eu vou mudar todos os sistemas do banco para funcionar. Então essa ferramenta ela tem que poder conviver num ecossistema de outras soluções altamente complexas. Ela tem que ser integrável, ela tem que conseguir orquestrar operação, operações multissistemas. Então tem que ser rápida, tem que ser integrável e ela tem que ser efetiva independente do canal. Você falou dois, desktop e mobile, mas pode ser WhatsApp, pode ser atendente, pode ser alguma ferramenta de inteligência artificial que interaja com o cliente. Então ela tem que ser transparente e única, independente de onde eu estou entregando aquela melhoria. Não sei se eu esqueci alguma. Na própria agência, porque às vezes você tem pessoas que não tem acesso à tecnologia ou pessoa que não está acostumada. Minha avó, por exemplo, ela vai no banco toda semana. Ela não está acostumada a lidar com desktop ou com aplicativo. Exato. Tem que ser, tem que, não cabe mais a gente fazer a alteração em um canal só ou para aquela melhoria ser feita eu tenho que fazer em dez canais. Vou fazer em um lugar só. Também não cabe mais eu ter uma solução, não vou ter isso num banco nunca, uma solução que faça tudo. Então eu vou ter que interagir no meio de outras. Então a gente procura isso dentro da pega. Ah, eu ia comentar, eu acho que agora nesse momento de pandemia, a gente passou aí por prova de fogo, né? Porque todo mundo tendo que migrar muito rápido e aí independente de idade, poder aquisitivo e tudo mais, todo mundo teve que fazer uma migração às empresas e às pessoas para um ambiente muito mais digitalizado, né? E aí essa questão de velocidade, você conseguir atingir velocidade, né? Entregar o que precisa ser feito no timing, acho que foi crucial. Acho que fez, não tenho dúvida de que fez muita diferença no business dos nossos clientes ter, conseguir ter o timing para fazer essa mudança, né? A boa notícia para o cliente final é que a gente vive num mundo caótico do ponto de vista assim, a melhoria tem que ser constante, eterna e rápida. Exato. Quem não melhorar vai morrer para todos os segmentos. Acho que talvez o banco, o segmento bancário seja o mais competitivo de todos. Tem que melhorar rápido, tem que melhorar bem e sempre. O jogo não acaba nunca. Até porque hoje um banco está virando um retailer e um retailer está virando um banco, então a gente tem uma junção aí de funcionalidades dentro de empresas que anteriormente não se prestava a fazer aquele tipo de serviço. Tem mais ninguém na zona de conforto. Então a gente acha, voltando à parte tecnológica, a gente leva isso em conta para trabalhar melhorias, né? Acesso a pessoas que possam ser agentes de melhoria, acho que é um tema super relevante hoje, né? Não podemos mais ficar restrito a somente IT naqueles projetos tradicionais de muitos meses com desenho do blueprint, entrega, existem melhorias que vão exigir isso, sim, mas muitas delas não, podem ser feitas pelo usuário de negócio. No code, low code, inteligência artificial são fatos reais. A gente não está falando de ciência da NASA para daqui a 10 anos. Hoje, o usuário final, de novo, vou ressaltar, com todas as regras de governança impostas pela área de IT, pelo segmento de negócio, ele consegue efetivar melhorias na plataforma, integrado com o legado, com toda a governança, já é uma realidade hoje. Quem não se adaptar a isso e conseguir entregar essas melhorias rápidas, vai virar antigo no mercado, rápido. Até trazendo um ponto aqui que eu li recentemente uma reportagem falando sobre a questão do CIO, a importância e a representatividade do CIO dentro da companhia. ele não pode mais entender que o negócio é o cliente dele. É exatamente o ponto que você falou, Laminão. Acho que conecta muito com isso, que é o CIO, na verdade, ele tem que se colocar numa posição hoje de que ele é o transformador da empresa, porque a tecnologia hoje é o impulsionador para tudo isso que a gente está falando ser realidade. Então, se a tecnologia, independente de... Todo mundo hoje, acho que a maior parte dos clientes vão ter legado, seja um cliente digital que nasceu na nuvem ou não, eu acho que ele vai ter algum legado, algum sistema que é um pouco mais antigo ou que talvez a pessoa já saiu da empresa que desenvolveu aquilo. Então, o CIO se colocar na posição de ser o agente transformador, ele vai conseguir acelerar todo esse processo e integrar e dar ferramentas para fazer com que o negócio consiga ser cada vez mais ágil. ele vai ter que ser um agente de transformação entregando facilidade para a ponta, não dificuldade. É óbvio que as preocupações do CIO são maiores do que nunca. A gente não falou ainda de segurança no processo, governança, preocupação. Ele tem que entregar para a ponta uma solução que consiga disponibilizar a agilidade que ele precisa e dar para ele toda a proteção que uma operação bancária precisa. Segurança super relevante, a gente está num mundo aí que o pessoal de golpe é super criativo, então o CIO tem que levar isso em conta e oferecer para a ponta uma solução que entregue essa agilidade. Eu vou aproveitar para trazer um tema que é super relevante e felizmente ele está sendo cada vez mais tratado e mais trazido em pauta nas conversas e tudo mais, que é a questão de acessibilidade. Então acho que falando de acessibilidade, acho que seria legal trazer aí, porque tecnologia é o que realmente vai possibilitar a gente trazer a acessibilidade para um cenário mais real e a necessidade que ele realmente precisa de trazer clientes que precisam de um apoio diferente. Então como é que a gente consegue transformar aí, fazer com que seja um ambiente mais inclusivo para que os clientes que estão utilizando plataformas em nuvem e etc., as empresas, as instituições financeiras consigam trazer essa acessibilidade para seus clientes finais nesse processo. Como vocês entendem isso? Bom, a tecnologia também ajuda bastante nesse ponto, né? Você recentemente a Pega adquiriu inclusive uma empresa que tem toda a parte de inteligência artificial para fazer voz para texto, né? Então isso já é um ponto que eu vejo que facilita muito, né? Para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, poder em vez de digitar ou ter alguém se auxiliando poder falar e isso preencher automaticamente os formulários, né? Fazer validações. Então ter esse tipo de tecnologia também ajuda bastante no processo. a gente tem também a questão de, por exemplo, dentro da Pega você consegue, quando está configurando as experiências, os formulários, ele já te dá, usa a inteligência artificial também para entender, olha, isso que você está construindo vai ter dificuldade para alguém que tem um problema com esse tipo de fonte ou esse tipo de cor ou esse tipo de fundo, né? A gente não costuma... Com certeza. Ah, e aí eu queria comentar, Marcelo, que, bom, primeiro, a acessibilidade é uma coisa que também é regulada, né? Quando a gente fala em instituições financeiras, é um tema já de regulamentação do Banco Central há algum tempo. A gente vê nossos clientes com uma preocupação crescente nesse assunto. A pesquisa mostrou, né? Alguns clientes bem posicionados com relação à acessibilidade, muitos ainda com desafios com relação a isso. E o que a gente tem visto é que para você olhar a acessibilidade com as diferentes perspectivas, é importante você ter na sua organização que desenvolve, que desenha produto, e aí falo até pela nossa companhia também, né? Na organização que desenha produto, desenvolve produto, que, enfim, que testa, que atende, você ter essa diversidade, porque aí você consegue ter as diferentes perspectivas, né? É perfeito. E aí estou falando de uma forma muito abrangente, né? Enfim, tem vários aspectos, quando a gente fala em acessibilidade, tem vários aspectos a serem considerados, e quando você consegue de alguma forma ter essa representação nos seus times que desenham produtos, desenvolvem produtos, você consegue trazer essas perspectivas aí para os seus produtos também, né? E um ponto importante é pegar feedback dos próprios clientes, né? Então, eu nunca, não lembro, assim, nenhum processo de onboarding que eu tenha feito que, ao final, eles me perguntaram como que foi a minha experiência ou se foi bom. É sempre desconectado, né? Chega um e-mail depois, não chegou. Então, eu acho que pegar o feedback também do cliente, o que foi legal, o que não foi aprender com o dia a dia, né? E aí ter essa praticidade de você refletir isso rápido no seu processo, conseguir configurar e retroalimentar ele, é bem importante, né? Mas é uma jornada, né? Tenho a impressão que também tem muita coisa aí a ser feita, né? Acho que o ponto que você tocou é super relevante, porque eu não vou ter muita capacidade de advogar a favor da acessibilidade ou diversidade na minha posição. A gente precisa ser pessoas de background, de capacidades diversas na equipe de desenvolvimento de produtos para a gente poder ter isso incorporado efetivamente. senão fica um achismo, né? É, todas as áreas de diversidade e minoria elas precisam estar representadas para você poder realmente utilizar e acho que isso vale para qualquer indústria, né? Por fim, a gente está no finalzinho agora do nosso papo e eu queria que vocês deixassem um recado para a audiência e o que eles podem levar dessa conversa que seria, acho que, o ponto-chave na visão de vocês. acho que é uma visão otimista, acho que os processos estão melhorando, inclusive o de onboarding e de acessibilidade que a Virela mencionou, quem diria que há 15, 20 anos a gente já está aqui discutindo isso, né? Então, acho que o mercado, a competição é super positiva para o mercado, tanto no segmento financeiro quanto no de tecnologia, acho que as instituições estão querendo melhorar e entregar um serviço melhor não só no onboarding, mas em qualquer interação com o cliente final. Nós da Pega estamos trabalhando muito para poder apoiar as instituições financeiras nessa jornada, a gente tem muita experiência nisso no mundo todo, a gente tem soluções específicas para o onboarding, dentre muitas outras e estamos efetivamente ajudando as instituições bancárias brasileiras a melhorar essa jornada. De novo, obrigado pela oportunidade, que foi um papo super legal. A minha parte é isso. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e falar para o pessoal tentar simplificar o máximo possível, reutilizar efetivamente as tecnologias, elas estão aí para isso, estão olhando aí tentar facilitar a vida das pessoas, tentar visibilidade dentro dos seus processos, eu acho que é um ganha-ganha para os dois, não é só para facilitar a vida do cliente, mas olhando para dentro de casa também, então pegar os aprendizados, refletir dentro dos processos, facilitar a vida, diminuir custos, então tem uma série de ganhos aí quando você olha para o processo de onboarding que você pode trazer de melhorias. Muito bom. Bom, e do meu lado eu queria comentar que primeiro eu acho que os temas que a gente falou aqui são temas que estão super na pauta, né, dos nossos clientes, dos nossos, dos players do mercado, então o cliente no centro, experiência do cliente, acessibilidade, multicanalidade, todo mercado tem essa agenda hoje, né, e isso eu olho também como uma perspectiva super positiva, né, não estamos falando de coisas novas ou coisas que não estão na pauta de prioridades das instituições financeiras, são temas das instituições financeiras, ainda temos desafios, né, mas também eu acho que hoje a gente tem muita tecnologia para endereçar isso, né, quando a gente pensa em tecnologia de nuvem, Google Cloud, na pega, no trabalho que vocês fazem, tem muita coisa que a gente consegue colocar à disposição dos nossos clientes para ajudar, né, que eles possam dar essa melhor experiência para os seus clientes, né, então também vejo isso como uma perspectiva positiva, né, muitos desafios pela frente, excelente, né, isso faz parte da nossa vida e da vida dos nossos clientes, mas também com muita ferramenta, com muita solução aí para endereçar essas jornadas. e prazer enorme estar aqui com vocês, reencontrar a Lameirão e prazer também estar aí batendo esse papo com você, Thomas, agradeço muito, Marcelo também. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Esse foi o quarto episódio do FinFacts, o spin-off do Google Cloudcast sobre desafios e oportunidades dentro do mercado financeiro. Gostou? Então marca o podcast como favorito e se inscreve no nosso canal do YouTube, assim você vai receber uma notificação toda vez que a gente publicar um episódio novo. Também pode mandar uma mensagem pra gente através do e-mail googlecloudcast arroba google.com dizendo pra gente o que você achou do nosso episódio. E se quiser saber mais sobre o FinFacts, além de ficar ligado nos próximos episódios dessa série especial, você também pode baixar o estudo completo que está na descrição desse episódio. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho